Salve, salve galera do Balaio! Estamos aqui com o nosso Papo de Atleta e hoje o nosso bate-papo é com Henrique Martins, nadador do Minas Tênis Clube. Tudo bem Henrique? Jóia! Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando com você e com o pessoal aí em casa. Vamos lá, vamos começar! É, nós aqui do Balaio agradecemos Henrique sua disponibilidade, sua atenção depois de um treino pesado, levar esse bate-papo aqui com o Balaio. Muito obrigado! Henrique, de início, gostaria que você contasse pra gente como que a natação entrou na sua vida. Bom, faz bom tempo já que entrou na minha vida. Comecei a nadar, eu tinha uns 10 anos. É até uma história... assim, até hoje a gente não entende muito bem como que começou. Mas assim, eu tinha uma dor no peito quando eu fazia exercício físico e o médico recomendou que eu entrasse na natação pra desenvolver um pouco mais essa parte respiratória. E pra me incentivar, meu irmão e meu pai também decidiram entrar na natação. A gente começou a fazer todo mundo junto, assim, e foi uma brincadeira que acabou se tornando uma coisa mais séria. Mas desde o começo, assim, acho que quase 15 anos aí que eu tô dentro da natação já e tô tão apaixonado como eu tava no início. Você é natural de Campinas, né Henrique? E chegou ao Minas Tênis em 2013 com 21 anos, né? Dá pra você fazer um resumão desse início da natação até a chegada ao Minas? Não, vamos, com certeza. Como eu falei, comecei a nadar eu tinha uns 10 anos. Eu comecei na minha escola, que eu estudava, no colégio do CAP. Tinha uma piscininha ali, acho que tinha uns 10 metros. E depois eu e meu irmão, a gente foi pra um clube chamado Clube Regatas, em Campinas também. Onde já era uma aulinha meio treino, já começou a participar de uma competição aqui e outra ali. Depois disso eu fiz uma feneira no clube chamado Círculo Militar de Campinas. E foi onde, aliás, todo mundo passou e eu não fui aceito. Daí eu fiquei treinando ainda numa academia que chamava Nado Livre, perto de casa. Daí eu entrei no Círculo Militar, nadei até uns 16, 17 anos lá. Depois eu fui pro Clube Pinheiros, nadei com o Albertinho lá durante uns 2 anos. Passei 6 meses no Arizona treinando. Voltei, treinei um pouquinho mais no Pinheiros. Fui pra Itália, treinei 6 meses lá com o Ponte Ari. Em 2013 eu vim pro Minas. Com certeza você tinha outras opções, tinha outros clubes interessados em ter você como atleta. Como apareceu essa oportunidade do Minas e por que você decidiu nadar pelo Minas Tênis? Olha, eu sempre conheci o Minas assim, sempre admirei muito o trabalho. Mas assim, eu tava em outro clube, eu nunca tinha pensado em vir pro Minas. Mas em 2013 meu irmão veio. Ele veio em janeiro. Daí em fevereiro ou março ele ligou pra mim e falou Henricão, tô adorando aqui, a estrutura é muito boa, o treador é top. Vem pra cá, cara. E aí assim, a gente sempre fez tudo junto, sabe? E desde os meus 17 anos quando eu fui pro Pinheiros em São Paulo, eu não treinei mais com meu irmão. Eu não via mais ele diariamente assim. E em 2013 quando ele me falou do Minas, eu falei, pô legal, vamos treinar juntos de novo. Daí o Minas me recebeu super bem, eu gostei da ideia e em março, não, em abril eu já tava aqui, já treinando. Então o quadro que você tá no Minas é humano, né? É humano mesmo. Beleza. Henrique, a gente pode dizer que a sua especialidade são as provas de velocidade, né? As provas que a gente fala de tiro rápido, né? A gente tem alguma explicação pra isso? Foi uma escolha sua? Uma indicação técnica? Ou tem a ver com o biotipo do nadador? Como funciona? É, assim, na natação o leque de prova é muito grande, assim. Então quando a gente é mais novo, a gente tenta treinar pra todas as provas e ver qual que a gente se destaca mais. E pra ser sincero, eu sempre me destaquei mais pra 100, 200 metros, assim. Eu sempre fui, nunca fui tão velocista, sempre fui mais próximo do meio fundo. E todos os meus treinadores queriam que eu treinasse mais pra 200. Mas eu nunca gostei muito. Eu sempre, quando eu assistia campeonato na TV, quem eu admirava mais eram aqueles velocistas. Aquelas provas agressivas que o cara comemorava pra caramba. Então, assim, acho que foi mais uma escolha minha do que uma questão de biotipo, de facilidade, assim. Eu sempre quis ser um velocista. Bom, falando da sua carreira como nadador, você teve um desempenho espetacular e foi destaque da equipe brasileira nos Jogos Mundiais Universitários, realizado em julho do ano passado na Coreia, na Coreia do Sul. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência na Coreia. Você considera que esse evento foi um marco transformador aí da sua carreira? Olha, é... Eu acho que foi um marco transformador em vários aspectos, assim. É... Eu tinha tido a seletiva do Mundial e Pan-Americano em abril. E, assim, era um objetivo que tava na minha cabeça há muito tempo e de ir pra esse Pan-Americano, porque, assim, em 2011 eu fiquei a 3 centésimos do Pan. E daí, nesse, eu falei assim, esse eu não vou deixar escapar. E quando eu competi, eu não consegui pegar a vaga, eu fiquei muito chateado. E daí eu fiquei sabendo que eu ia ser convocado pros Jogos Universitários lá na Coreia. E eu lembro que eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, cara, já que eu não vou pra esse Pan, eu vou nadar tão bem esses Jogos Universitários, que eu vou mostrar que eu tinha capacidade de estar em Spano-Americano. E esse foi o meu pensamento todo dia. Eu tava treinando pra ganhar, assim, na minha cabeça, os 50 metros de borboleta naquele campeonato. E, assim, chegou na véspera da viagem, teve um problema, questão de passagem com a Confederação. Enfim, a competição começava sábado lá na Coreia. A gente saiu daqui quarta ou quinta-feira. Eu cheguei lá na Coreia sexta-feira à noite pra competir sábado de manhã. Eu lembro que, assim, quando eu fiquei sabendo que ia ser assim a viagem, eu cheguei a entrar um pouco de desespero. Eu falei, cara, eu treinei tanto tempo pra competir. E chegou na véspera, assim, vou pegar um fuso horário de quase 12 horas. E na minha principal prova já era sábado de manhã. Então, assim, eu acho que essa temporada foi um teste psicológico, físico. Foi onde eu consegui provar pra mim mesmo se eu era forte ou não, sabe? E acabou que foi a competição da minha vida, assim. Eu nadei, aquela prova de 50 metros de borboleta, consegui ganhar. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, comemorei muito. E a partir daí foi, assim, decidida, sabe? Toda prova que eu caí eu nadava bem, abaixava meus tempos. Eu ladei quatro provas, três eu abaixei meu tempo, uma eu quase abaixei também. Consegui pegar dois ouros numa prata, assim. Era um resultado que eu nunca tinha esperado, sabe? E acho que quando eu saí dessa competição, eu vi como o meu psicológico tava preparado. E como eu tava com chance de pegar uma vaga online. Eu não acreditava nisso antes, sabe? E acho que depois dessa competição na Coreia eu passei a ver que eu podia estar no Rio de 2016. Então, Henrique, eu sou daqueles, assim, que acreditam que, sorte, trabalham mais oportunidade, né? De nada adianta aparecer oportunidade se você não estiver preparado, correto? No ano passado, você acabou de dizer, você não fez índice para participar dos Jogos Panamericanos, né? Também não fez índice para o Mundial. E isso possibilitou você participar dos Jogos Mundiais, né, Universitários. Porque havia coincidência, né, de proximidade e coincidência de datas, eram muito próximos. Nesse caso, você considera que a sorte aí conspirou a seu favor, hein? Olha, com certeza, assim, é aquela história, amar isso que vem pra bem, né? Quando eu não fui pro Mundial em fã, assim, eu não sabia... Pra mim era uma coisa ruim, acabou que foi a melhor coisa da minha carreira, assim. Então, é o que você falou, é... Eu trabalhei duro e eu tive a oportunidade de mostrar isso nos Jogos Universitários. Então, assim, é... Eu acho que... Não sei se dá pra chamar de sorte, mas... Que foi uma oportunidade única na minha carreira, foi, com certeza. E você soube aproveitar. Com certeza. Tentei. Pô, Rick, ano passado, ainda no ano passado, aconteceu um fato bem inusitado com você, né? Que possibilitou você participar do desafio Raia Rápida, né? A equipe brasileira foi campeã e, mais uma vez, você teve destaque, né, com o seu desempenho. Conta pra gente um pouquinho como que aconteceu tudo isso. Essa história é engraçada, porque, assim... É... No sábado de manhã, a gente foi fazer um evento da Fabiola Molina, um evento social com as crianças lá de São José dos Campos. Então, assim, eu peguei um voo de BH, fui até São José dos Campos. A gente ficou lá até umas quatro, cinco horas da tarde. Daí, meu irmão, a gente pegou o carro, foi dirigindo até Campinas. A gente chegou sete e pouco da noite, lá em Campinas. A gente chegou, foi direto pro casamento. Já botou o terno no carro. E tinha o casamento da minha prima, né? Daí, a gente chegou, ela já tava no altar. Eu tô assistindo o casamento, né? Já tava cansado, o dia já tinha sido estressante. E aí, meu celular tocando, tocando. E eu não gosto muito de atender celular, né? Daí, parou e começou a tocar o do meu irmão. Meu irmão atendeu e falou, Henricão, é pra você, cara. Então, o pessoal do High Rápido tá querendo falar com você. Daí, eu já peguei e falei, mas o que vocês querem, né? Daí, a hora que eu falei com eles, falaram assim, cara, tem um nadador que tá passando mal. A gente precisa de você aqui, amanhã de manhã. A gente vai pegar o primeiro voo, cinco da manhã, você vem aqui pro Rio. Daí, eu lembro que eu fiquei uns dez, quinze segundos pensando assim, Será que eu vou, será que eu não vou? Eu não tinha nem roupa pra competir, não tinha levado nada. Daí, me tinha sido logo depois desses Jogos Mundiais Universitários. E eu falei, cara, eu acho que eu consigo. Vai ser difícil, mas eu acho que vai dar. Daí, eu confirmei e falei assim, não, manda bala, amanhã eu tô com vocês. E cheguei lá, pedi roupa de competição emprestado, não tinha agasalho, tive que pedir emprestado. Tava assim, parecia aquele pesadelo, sabe quando você sonha entre nada e não sai do lugar? Eu tava me sentindo assim. Daí, o cara, o organizador chegou e falou, não, obrigado por ter vindo e tal. Eu só peço pra você andar bem, cara. Se você andar bem, o Brasil não vai ganhar e aí perde todo o propósito da competição. E eu falei, não, tranquilo, não tem pressão, né? E assim, foi difícil essa competição. Tava frio pra caramba, a água tava gelada. Eu lembro que a gente nadou e daí eu tive câimbra e eu vi o outro cara vomitando lá no câmbio. E foi assim, foi um teste psicológico mesmo. E é claro que assim, acho que pelas circunstâncias, assim, não foi minha melhor performance, mas eu acho que assim, pelo que eu podia dar naquele momento, foi bom. E a gente conseguiu ganhar, entendeu? Chegou naquele último revezamento ali, que é definir o resultado, o Felipe Francis olhou pra mim e falou, cara, olha o seguinte, a gente precisa ganhar esse revezamento pra ganhar a competição. Eu prometo que eu vou te entregar na frente, é sua obrigação chegar na frente. Ele falou pra me motivar, porque ele sabe que eu gosto, né? E eu lembro que eu pensei, falei, cara, é agora ou nunca. E daí você olha pro lado, o cara que tá competindo com você é o Anthony Irving, o cara é campeão olímpico. Daí você fala assim, cara, eu vou ter que ir trabalhar, né? Mas assim, foi gostoso, foi gostoso. Eu acho que assim, mais uma vez eu saí dessa competição e falei assim, cara, eu tô sentindo que tá dando certo esse trabalho psicológico, assim. Acho que pra seletiva eu vou estar preparado. É, no mesmo ano aconteceu dois fatos aí. Foi seguido, foi seguido. Foi seguido. Ela vancou sua carreira aí. É, mas assim, se não tivesse tido a Coreia, eu acho que eu tinha tremido nas barras. Você tinha quase recebido de aceitar o convite. Não, eu ia falar assim, é, não, convida outro cara, pega um cara do Rio aí. Mas eu tava naquela fase animado, tudo, eu falei, não, manda ver então. É isso aí. Bom, a gente vai falar agora de Olimpíadas. O Henrique já tá classificado, Henrique, por cem metros por boleto, né? E você tem tempo por revezamento, quatro por cem metros, não é isso? Primeiramente, como que funciona, a que que se deve a sua participação no revezamento? Algum ranking, alguma convocação, como funciona isso? É, o revezamento, assim, tem dois critérios diferentes pra revezamento. O primeiro, é que o país ele precisa conquistar uma vaga. Então, assim, é, pelos melhores tempos do passado, você tem que estar entre os 16 melhores tempos do mundo pra poder competir na Olimpíada. Isso o Brasil conquistou. E no time olímpico, no time que vai estar no Rio 2016, eles pegam os melhores tempos de cada prova. Então, assim, atualmente, eu sou o melhor tempo da prova de cem metros por boleto. E eu preciso manter isso até o dia do revezamento pra conseguir conquistar a vaga. Mas, assim, por enquanto eu tô com a vaga. Tá, então essa decisão dos participantes do revezamento ocorre dentro da própria Olimpíada. Isso, isso, assim, na véspera pode mudar, é muito a critério dos treinadores mesmo. Bom, a gente tá aí há 80 dias, né, dos Jogos Olímpicos. Como vai ser sua rotina de treino até lá e sua expectativa de participação? Como que tá, Henrique? É, assim, a expectativa tá aumentando bastante a cada dia, né. Acho que, principalmente essa contagem regressiva que a gente tá fazendo, assim, acho que tá deixando as coisas muito próximas, assim. Parece que eu vou viajar amanhã já pra Olimpíada. É, a preparação, ela tá pesada, assim, a gente tá naquele momento de treino forte. É, mês que vem a gente tem algumas viagens com a seleção, vai competir um circuito na Europa. E, mas assim, acho que não tem nada de muito especial, sabe? É, a gente tá mantendo o trabalho que a gente fez nos últimos quatro anos, assim. Que é um trabalho que vinha dando certo. E, é claro que a gente tá, assim, colocando 200% de esforço agora. Eu acho que, desde dieta, de descanso, treino na água, trabalho psicológico, yoga, a gente tá tentando fechar todas as variáveis aí pra trabalhar bem. É, mas a expectativa é grande. Eu acho que, assim, saber que a gente vai tá nesse momento único de competir uma Olimpíada em casa, que é muito difícil a gente vai ter a oportunidade de ver isso daí de novo. É, acho que cria essa atmosfera muito boa, assim, sabe? Acho que a gente tá muito animado, acho que todo mundo que tá envolvido no processo, por mais que às vezes não vá pra Olimpíada, eles estão animados com a gente, eles estão vivendo esse sonho. Então, desde assistente técnico, salva-vidas, os caras que cuidam da piscina, todo dia eles vêm conversar, eles vêm dar incentivo. Então, acho que, assim, o momento que a gente tá vivendo é muito bom, assim. Acho que a melhor fase da carreira nossa é esses 80 dias que faltam pra Olimpíada. Bom, já deixar aí o convite aí pra galera do balaio, né, pra acompanhar. Já tem datas, né, das provas, né? Já, já, é. Que dia que é mesmo, né? Eu vou nadar dia 11 de agosto, a prova individual, e o revezamento é dia 12. Então, se o pessoal puder acompanhar aí, torcer aí pra gente. Manda energia positiva. Ah, toda energia é bem-vinda, né, com certeza. Mas torce aí, galera, que vai precisar, viu? A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo, pessoal, as redes sociais aí do Minas Tênis. Então, vai ter todos os detalhes das datas das provas, pra acompanhar aí o sucesso do Henrique nas Olimpíadas. A gente vai votar no balaio, né, Henrique? Com a medalha no peito. Pô, se Deus quiser, eu volto e a gente faz uma entrevista com a medalha no peito. Beleza, pessoal, Henrique? Obrigadão, viu, gente? Obrigadão. Obrigado mesmo pela sua participação, tá? Sucesso na carreira, nas Olimpíadas, e vamos receber você de volta com a medalha. Pô, se Deus quiser, brigadão. Galera do balaio. Fui. Galera do balaio. Fui.